E aí salve salve produtor seja bem-vindo a mais um vídeo da PME experts e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um baixão mais ou menos igual esse aqui do Stefan Budzin utilizando o Silent One, desenhei algumas notas aqui no meu teclado, no meu piano roll e é importante que essas notas que você vai desenhar sejam notas longas, eu percebo que o Stefan ele utiliza uma variação de oitavas muito grande, então tá tocando aqui embaixo, vai lá pra cima, volta, experimenta aí, faz uma melodia bem legal e é importante que essas notas se sobreponham, você vai entender porquê, porque a gente vai fazer um legato pra emendar uma na outra A primeira coisa que eu vou fazer então é dar um Command J, ou no Windows Ctrl J, pra dar o presetão inicial Ok, no primeiro oscilador então eu vou utilizar uma onda Sol, ok? Dente de serra e eu vou colocar aqui 4 vozes Fechar um pouco aqui no estéreo E eu vou dar uma pequena puxadinha no Fine Tune aqui pra ele ficar um pouco fora Pra parecer mais analog, pra parecer aquele cintizão analógico Simples de tudo fazer esse timbre aqui A gente vai colocar então aqui um Low Pass Filter Abre o Drive Eu vou colocar em 12 decibéis por oitava aqui o meu Slope, que é a minha curvinha aqui do filtro Maravilha! Aí eu vou pegar aqui esse cutoff, esse outro filtro Aqui, esse aqui é o filtro global Esse aqui é o filtro global Vou dar um Warm Drive pra dar uma esquentadinha nos harmônicos Abrir o Key Track pra ele abrir um pouco mais nos highs Pra ele ficar mais quentinho nas frequências mais agudas Depois a gente vai controlar aqui, como você quiser, ok? E aí agora eu vou colocar uma modulação através do envelope de modulação Eu vou modular o meu cutoff A e B Vou puxar aqui pra baixo Negativo Abre um pouquinho o sustain Ok E eu vou fazer uma pequena variação aqui também Uma modulação no pitch Colocar pitch, 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 pitch Cadê o pitch, pitch A e B Pode ser só o A também, não faz diferença Que a gente tá usando só a parte A do VST Vou puxar um pouquinho pra trás aqui Pra ficar no negativo também Percebe como ele dá uma esticada no pitch? E aí eu vou dar uma ajustada no envelope aqui Eu não quero esse ataque tão preciso, tão evidente Então eu quero que ele vá crescendo mais como um pad Pouco de release Ainda tá meio estranho, essas notas estão se sobrepondo Então eu vou abrir aqui o meu Vou habilitar aqui o mono legato Agora sim as notas estão coladas uma na outra Vamos puxar a polifonia pro 1 aqui só pra ver Legal, legal E agora eu vou colocar aqui Um envelope também no meu cutoff A B Pra ele ficar dando uma oscilada Vou colocar o rate aqui em 1 pra 8 Abrir um pouco o gain aqui Senão ele não funciona Percebe o efeito? Chegou a hora então Do que? Um pouquinho de distorção Talvez 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 Um pouquinho de aqui Não sinto tanta diferença, mas Ok O compressorzinho é bom O rate bem lá no alto Vou colocar o release no máximo também Vou botar aqui no zero Tá bem emborrachado já E aí você Pode fazer automações É isso aí então Espero que você tenha curtido essa aula de hoje com o Silent One Eu adoro esse VST Ele é muito simples de usar, fácil de entender E deixa eu dar um recado aqui Se você quer dominar de verdade O Sound Design com vários VSTs Todos os tipos de síntese sonora Está no ar O meu programa mais avançado de Sound Design Que é o Certificação Especialista em Sound Design As inscrições estão abertas Até amanhã Sexta-feira Dia 6 de julho Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aqui Mas até o dia 6 de julho As inscrições estão abertas Com 50% de desconto Mais uns bônus irados Que eu preparei Eu vou deixar o link Abaixo desse vídeo aqui Você não pode perder essa oportunidade Se você quiser de fato dominar O Sound Design nível avançado Esse programa tem mais de 150 aulas Os principais VSTs O Mercado Silent Serum Massive Zebra Todos os tipos de síntese sonora FM Subtrativa Aditiva Sampling Tudo que você imaginar Wave Table Todos os tipos de síntese Os mais comuns Estão lá Neste programa de certificação E você precisa conhecer os bônus irados Que eu preparei Clica no link que está abaixo dessa página aqui E você vai ser direcionado à página Com todas as informações Beleza então Tamo junto E até o próximo vídeo